O Opel Corsa e o Curto Circuito estão a dar-te a oportunidade que é 12 de Dezembro de passares com mais três amigos, uma noite com grande andamento. Basicamente, podem contar com a boleia e o motorista às ordens para andar com vocês pelos melhores spots na noite da Grande Lisboa. Sim, para ganhar vão ao Facebook do CC, leiam as instruções e participem. Todas as semanas há três surtudos que se safam com o prémio. E esta é a altura, se calhar, de ir ver as participações. Olha, isto é o do CC. Basta ir ao nosso Facebook, cliquem em Opel Corsa Go, é uma foto amarela. E vão diretamente para aqui, onde podem deixar os vossos comentários com o roteiro. Os melhores roteiros ganham então o direito de ter o Corsa Go às suas ordens. Só têm que dizer onde é que vocês gostavam de ir com os vossos amigos. Podem levar três amigos com vocês, o Sr. Corsário, trata do resto, leva-vos a casa e tudo mais. Olha, já aqui estão 12... Hoje é que dia? Desa 21. Vamos lá ver se temos aqui uns mais recentes. Isto é de Outubro, quase e tal. É só passarem por aqui, escrever o vosso roteiro. Sim, sim, já há aqui uma data de alas. Chefe, fim de Outubro. Só escrever onde é que vocês gostavam de ir, com quem, levar o quê, fazer o quê. Posso mandar beijinhos? Ai, que susto, pelo amor de Deus! Posso mandar beijinhos? Para quem? Para a minha namorada que está em casa, para a Vitor. Vá. Beijinho, querido. Beijinho, querido. E o Cajó? E o Cajó? E o Cajó não mandas para o... Não, deixa eu... Susto, eu ia morrer no teu namorador. Portanto, o Fakir, tu, às vezes, tem um nervous breakdown e tal. Eu ia morrer. Mas é isto, pessoal. Passam então no Facebook do CC, vão a Corsa Go, usa sininho amarelo. E é só escreverem o vosso roteiro.